Olá, 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 oi, 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 oi. Agora eu vou fazer uma brincadeira com você. E essa brincadeira de hoje vai ser saber bem? A dica de hoje é a gente aproveitar o que tem e tirar som. Oi, Lilica. Oi, Lilica. Sabia que eu quero contar uma história, na verdade eu quero fazer a leitura de uma história De um livro bem bonitinho, ele é bem diferente É? Por que ele é diferente? Quando o relógio bate numa trinta cadeira e sai da tomba Uma lacatomba, uma batata Se eu cantar uma musiquinha, tenho certeza que você vai saber completar Ou será que não? Ou será que não?